Música Buenas, pega teu mate e fica com a gente, porque está começando o Galpão Nativo, 30 anos de cultura regional. Vamos receber um dos mais importantes nomes da cultura musical rio-grandense, o compositor, cantor e violonista Marco Aurélio Vasconcelos. Música A lua é um tiroal, E as estrelas, bala e bala Vem-me no ano e eu me salvo No aconchego do meu pala Se troveja a gritaria Já relampei a minha daga Quem não mostra valentia Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite Com o sol que é ferro em brasa O dia veio mugindo Pra se banhar em água rasa Pra me aquecer o mate quente Pra me esfriar geada fria Não vai ficar pra semente Quem nasceu pra ventania E ra 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 e No aconchego do meu pala Citrover já gritaria Já relampeja a minha adaga Quem não mostra valentia Já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite Com o sol que é ferro em brasa O dia veio mugindo Pra se banhar em água rasa Pra me aquecer o mate quente Pra me esfriar geada fria Não vai ficar pra semente Quem nasceu pra ventania Marco Aurélio Vasconcelos É compositor, cantor, violonista Nascido em Santa Maria Mas guri ainda Veio morar em Porto Alegre Coleciona prêmios E mais prêmios Em diversos festivais de música Nativista Aqui do Rio Grande do Sul Bem-vindo Marco Aurélio Vasconcelos Prazer grande e imenso Estar aqui de volta Na TVE Onde muitas apresentações eu fiz Na construção do Glenn Fagundes Querido amigo Com quem eu tive a oportunidade De vencer no festival Uma letra dele E parceria com o Newton Bastos Na tafona da canção Em Osório Foi um momento inesquecível Que beleza Marco Essa música Gaudencio Sete Luas Foi premiada na segunda Califórnia da canção nativa do Uruguaiana Ela é tocada Em todos os rincões E é uma das representantes Da boa música gaúcha Talvez Uma das mais tocadas Nas rodas e tertúlias Fala Fala agora É muito interessante Isso aí Sabe que é verdade Essa música Foi a primeira música Que eu acho Que eu aprendi a tocar Dentro E essa música Tem hoje Cerca de umas 25 gravações E Paradoxalmente É a minha primeira Incursão no nativismo Quando eu não tinha Sequer uma ideia Do que era A música nativa Eu tive Que me abeberar Do que se continha No primeiro long play Na Califórnia Da canção Para saber Mais ou menos O que era aquilo Porque eu era egresso E sou o egresso Da música popular Então Luiz Coronel Me colocou A letra Do Valdeiro Do Valdeiro Sete Luas Embaixar Porto No meu apartamento E Vamos à Califórnia Mas não sabia Que era aquilo Liguei para ele Estava pensando Que era para os Estados Unidos Estava pensando Que era São Francisco Da Califórnia O negócio é esse Não é um festival Tem lá na fronteira oeste Uruguaiana Teve a primeira edição Foi um sucesso E vai para a segunda vez Agora Vê se tu botas Uma música Não sei Não conheço Música nativa Então tu dá uma ouvida No LP da primeira Califórnia Então Para te enfranhar E foi o que eu fiz Mas mesmo assim Tive dificuldade Então O que eu fiz Fiz uma milonga Estilizada Que felizmente Para Alegria minha E dele também Caiu no gosto popular Inclusive Esse estilo Que não foi nem Intencional Foi o que brotou De dentro de mim Pelas cordas do violão Serviu de paradigma Para vários outros Compositores Que surgiram Que foram surgindo Ao longo do tempo E eu tenho certeza Que essa música É Como tu dissesse A das mais tocadas Nas tertúlias Porque Todo mundo conhece Essa música Das mais variadas Idades Pessoal da minha idade Pessoal De meia idade E os jovens Todos conhecem Essa música Então é a prova Aprovada Que tu dissesse É a verdade Acho que tu tiveste A felicidade De fazer Uma música Simples Que pega Ela não é Simplória É uma música Simples É pegajosa Pegajosa E muito bonita Tivesse Uma grande felicidade E ir embora Como tu disseste Sem querer Mas querendo Mas Marco Aurélio Tu não começou Na música nativista Tu falou há pouco Que não começou Como é que foi? Onde é que tu começou? Eu fazia música popular Música popular brasileira Popular brasileira E foi pela mão Do Luiz Coronel Por instigação dele É que eu Fiz essa melodia Para essa letra dele E a partir daí Fiquei Nativista Por inteiro Eu estava lendo Eu estava lendo O teu material Que tu nos mandaste E tu diz Num certo momento Ali Que tu Tiveste um Um contato Com a música gaúcha Uma música gauchesta Gauchesca Através do Pedro Raimundo Era criança Eu era criança E o que eu conhecia Naquela época Se chamava Música gauchesca De um catarinense Pedro Raimundo Era catarinense Que vestia Bota Bombacha Lenço Vermelho Mas era o que eu ouvia E canções Dele No meu tempo de menino Ficaram mais na minha cabeça Do que As que vieram depois Com o Teixeirinha Teixeirinha Eu particularmente Não gostava Não gostava das letras dele Não gostava das melodias Mas as do Pedro Raimundo Ficaram na minha cabeça E então Talvez tenha sido O embrião Dessa minha Vinda Bem posterior A entrar para o nativismo Na tua opinião Qual é a importância Que eles tiveram E o que tem ainda A importância Dos festivais nativistas Olha A Califórnia É a célula mater Do nativismo Sem ela Não teria acontecido Nada disso aí O nativismo Não seria hoje O que é E não teria Deflagrado A assunção De inúmeros Festivais Praticamente Em todas As cidades Praticamente em toda A cidade do Rio Grande do Sul Há uma expressão Parece que até o Luiz Coronel Que diz Que No Rio Grande do Sul Tem mais festival Que fim de semana E é verdade Às vezes tinha três Festivals Eu não sei se agora Está assim Porque houve um momento Que houve um decréscimo Acho que agora diminuiu um pouco Mas ainda tem bastante Mas pelas dificuldades financeiras Mas há Por exemplo Eu não me lembro qual é o festival É um de Santa Rosa Que coincide com um outro aí O musicante uma vez Coincidiu com o Latino Música É uma coisa assim Em Pelotas Pode ser E tinha vários Que conhecidiam É Tem vários Agora eu sou do outro Lembro de parceiros Que diz Só um pouquinho Estou pegando o ônibus Já estou chegando Existir Nós temos uma música Para tocar Está Mas eu estou saindo Aqui da cidade Estou aqui defendendo Uma música Já estou chegando Acontecia bastante Como o nativismo Ultrapassou as fronteiras Do nosso estado Hoje tem festival Em Santa Catarina No Paraná Marco Aurélio Vamos ouvir mais uma música? Vamos Então vamos lá Geada vestiu de noiva Os galhos da pitangueira Ainda caso com rosa Caso ela queira Ou não queira Para domar o meu destino Comprei o buçal de prata Nenhum pesar me derruba Qualquer paixão me arrebata Acordoei minha viola Com seis cordas de espinho Meu canto tem cor de sangue Teu beijo Um gosto de vinho Fui aprender minha milonga Na água clara da fonte E o canto do quero, quero Mais que um aviso É uma ponte Acordoei minha viola Com seis cordas de espinho Com seis cordas de espinho E o canto do quero, quero Mais que um aviso É uma ponte E o canto do quero, quero Mais que um aviso Mais que um aviso É uma ponte E o canto do quero, quero Mais que um aviso É uma ponte É uma ponte É uma ponte